Meu nome é Euler, moro aqui no Comecinhos da Rua Eurita e sempre quis trazer elas para poder fazer essa festa. Eu sempre agradeço muito a Deus por elas. Elas me ajudaram muito em vários momentos da vida e há pouco tempo eu voltei a frequentar a Parabunda do Tereza com a minha mãe depois do falecimento do meu pai. E ontem, coincidentemente, eu estava na missa e falou amanhã vai ter a bênção do Sr. Francisco. Eu falei, não posso perder. Tem muito tempo que eu estava querendo pedir a bênção para elas. Principalmente porque elas são a presença de Deus mais perto. Para mim elas são verdadeiros anjos. É o amor incondicional, a companhia incondicional. É o carinho incondicional, é tudo. Porque eu me sinto mais perto. Está certo. O Padre Célio, e como que foi a bênção aí hoje? Foi linda. Não cada cachorro mais bonito que o outro. Na verdade, nós experimentamos a criação, a inocência original de toda a criação. A criação traz uma inocência original. Nós, seres humanos, temos que aprender com a criação essa inocência original. que faz botar tudo. Você joga a semente na terra, brota, as criações. Eles têm um afeto bonito. E o encão, a cadela, eles têm um encontro. Conta no cio. Às vezes, podemos dizer que os animais estão por aí afora, que são os seres humanos. Que precisam aprender com a natureza, com os animais, a ternura, a compaixão. Eles são compassivos, os animais são compassivos. Então, foi uma experiência muito bonita de estar aqui, de São Francisco de Assis. E São Francisco viu nos animais essa inocência original. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.